Bom, eu acredito que os jovens, eles sempre tiveram historicamente uma grande relevância em vários momentos históricos do país e do mundo. Então, a participação do jovem na política, ela é justamente quando a gente coloca toda essa vontade, toda essa movimentação e mobilização em prática. Existem vários e vários jovens que lidam e que participam da política de uma forma direta ou indireta. Para mim, as duas formas, elas são de extrema importância e relevância. Mas ser um político jovem e que defende bandeiras como a bandeira do esporte, como algumas bandeiras que são oriundas e a gente vê muito a juventude participar dessas discussões e desses temas, para mim é de suma importância. Obrigado. Obrigado.